Tu conhece o LK, que pega e te deixa forte Famoso bom de cama, rei do camarote O que tu gosta nós tem, o que tu quer nós tem É em dobro então, senta no fuzil Depois fala pras amiga, a capa xota é um tesouro Senta no AK, banha dão de ouro Senta no AK, banha dão de ouro Senta no AK, banha dão de ouro A Erika Tá de lança de baleia, de uísque no copão Que ela deu as xereca, dois xereca Que isso xereca, que ela sobe xereca Só o xereca, que isso xereca Que ela deu as xereca, dois xereca Que isso xereca, que ela sobe xereca Só o xereca, que isso xereca Tu conhece o MK, que pega e te deixa forte Famoso bom de cama, rei do camarote O que tu gosta, nós tem, o que tu quer, nós tem Um dobro então, senta no fuzil Senta no fuzil, banhadão de ouro Depois fala pras amiga, cataxota é um tesouro Senta no AK, banhadão de ouro Senta no AK, banhadão de ouro Senta no AK, banhadão de ouro Tá de lança de baleia, de uísque no copão Que era 10 xereka, 10 xereka Que era só 10 xereka, 10 xereka Que era 10 xereka, 10 xereka Que era só 10 xereka, 10 xereka Oito, 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 o E aí